E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês Cyberpunk 2077, então eu vou falar aqui sobre Horror Zero Dawn, gente. Vamos primeiro falar sobre o Cyberpunk 2077, porque o jogo foi adiado, sim, o jogo ia sair no começo do ano, fiz até um vídeo, lancei ontem pra vocês, falando sobre os jogos que eu quero mais jogar. Cyberpunk não era um jogo que eu tava tão ansioso assim, mas era um jogo que eu queria jogar de qualquer forma. Ele foi passado aí do dia 16 de abril para o dia 17 de setembro, tá? Segundo a CD Projekt Red, é pra que eles possam corrigir, polir e testar mais o game e trazer o game de uma maneira mais limpa, né? Eu concordo com ele, se você lançar um game e sair atualizando ele pra corrigir os problemas depois dele lançado não é uma coisa muito boa. E, felizmente, as empresas estão aprendendo e estão adiando os games, porque é uma coisa ruim? Sim, é. Mas é muito melhor você adiar e entregar um jogo mais polido do que você lançar ele de qualquer forma, como já aconteceu com muitos outros games e a gente vê no que dá, né? A comunidade não gosta, todo mundo sai reclamando, é ruim pra empresa, é ruim pros gamers, enfim. A CD Projekt Red colocou uma carta aberta ali dizendo que eles precisavam adiar, que, infelizmente, eles precisam fazer isso, mas que há muito trabalho ainda pra ser feito. Inclusive, falar em trabalho pra ser feito, a própria CD Projekt Red confirmou que o modo multiplayer do jogo é um projeto à parte, é um projeto paralelo do game normal, no caso, da campanha do jogo. Então, basicamente, eles vão ter que fazer um outro jogo, não, eles não vão fazer um outro jogo, mas se eles quiserem fazer o modo multiplayer da maneira que eles querem, eles vão ter que, basicamente, criar um outro game e isso vai demandar tempo. Tanto tempo que o game, o modo multiplayer, no caso, só deve chegar lá pra 2021, cara. E eu não digo 2021 no começo, não, eu digo lá pra 2021, metade do ano final do ano que vem. Então, vai demorar pra caramba. Só o jogo normal já vai demorar, vai ser só lá pro final desse ano, imagina o modo multiplayer. Então, se você queria jogar o multiplayer do Cyberpunk, vai ter que esperar muito. Certamente, quando ele for lançado aí, o modo multiplayer, eles vão relançar o game também, né? Sei lá, com desconto, não sei. Obviamente, se você já tiver o game completo, você vai ganhar aí o multiplayer, mas se você não tiver, você vai ter algum desconto, né? Mas, vai ter que esperar. Só lá pra 2021, só lá pro finalzinho do 2021, realmente, que vai chegar. A City Project Red não deu detalhes aí de como é que vai ser esse modo multiplayer, mas falaram que é uma coisa muito grande, é um projeto AAA. É, basicamente, um jogo multiplayer sozinho, stand-alone, tá? Então, por isso que vai demorar demais, eles vão ter que fazer muita coisa do zero e vai demorar pra caramba. Só mesmo lá pra fim de 2021, fazer o quê? Vamos falar agora sobre Horizon Zero Dawn, porque o game será lançado para o PC, segundo um jornalista, né? Eu já tinha trazido alguns vídeos pra vocês no ano passado, falando sobre games exclusivos da Sony que sairiam pra outras plataformas. Na verdade, sairiam para o PC. Eu falei sobre os jogos da Quantic Dream que estariam saindo pra o PC, muita gente falou que era maluco, que era maluquice minha, até que aconteceu, né? Horizon Zero Dawn parece que vai ser mais um desses games que vai sair pra PC, tá? A Sony já falou que não quer mais ficar com jogos presos pra sempre nos exclusivos. Obviamente, vamos dizer que The Last of Us Part II ou até mesmo The Last of Us 1 fique aí durante 3, 4 anos e depois eles podem sair pra PC. Então é isso que vai rolar, aparentemente, nos próximos exclusivos da Sony. Vai ficar ali uns 2, 3 anos exclusivo no console. Não sei se a própria empresa, no caso, a própria Guerrilha Games, quem vai portar o game pro PC, mas por enquanto, fica aí a informação de que parece que vai sim chegar o Horizon Zero Dawn para o PC. No caso, aconteceu também com o jogo do Kojima, né? O Death Stranding, que eu também falei que saia pro PC, muita gente me chamou de maluco. E aconteceu, vai sim sair pro PC daqui a um tempo. Isso deve rolar com mais exclusivos aí da Sony, como eu disse pra vocês. Se a gente não sabe aí, no caso, The Last of Us Part II, com certeza não vai sair esse ano pro PC. Se for sair, vai ser lá pra 2022, talvez, né? É um jogo muito completo e complexo, eu diria. E talvez a Sony esteja colocando somente alguns exclusivos, né? Eu tô meio que classificando alguns jogos aqui na minha cabeça. Tipo, o Uncharted 4 e a franquia Uncharted. Eu acho que são exclusivos premium. God of War também entra nessa lista. The Last of Us entra nessa lista. Somente esses games não vão pro PC. Os outros exclusivos, que fazem muito sucesso, eles devem ir. Talvez uma franquia ou outra também não deve ir. Deve entrar nessa lista aí, mas... Não se sabe, né? Vamos ter que esperar pra ver se a Sony vai sair... Se a Sony vai lançar mais exclusivos para o PC ou não. De qualquer forma, fica aí a informação pra você. Fica ligado aqui no canal, porque eu devo trazer a informação assim que sair, tá? E é isso. Comenta aqui embaixo se você quer ou não jogar War I Zero Dawn. Se você nunca jogou, se você tem um PC e quer jogar ele no PC. Fala aqui também se você estava ansioso pra jogar o Cyberpunk 2077. Ficou triste com essa notícia de adiamento. E se você queria jogar o multiplayer também, né? Eu acho que eu quero jogar mais o multiplayer, mas... Esperar pra até 2021 vai ser um pouco tenso, né? De qualquer forma, eu vou estar jogando aí, com certeza, dia 17 de setembro, quando o jogo for lançado. É isso. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fique com Deus. E fui. Valeu. Tchau.